Deixa eu fumar aqui Estamos aqui no lago Essa aqui é uma casa E que casa chique, hein? São os nós Aqui tem restaurantes, tem farmácias Aqui é Bibio, sou eu Isso aqui Isso aqui é rosa Porque isso aqui é tudo de bom Vai cair aí que é uma pegadinha forte, então É, barcos bilhões, casas bilionárias E o Flor e Barro cruzando Estou eu aqui novamente Sai daí, cara Olha o nosso hotel Olha o nosso hotel Em Porto de la Cruz É, esse é o nosso hotel, ó Eu vou até dar o zoom Vou até dar o zoom Menina, menina, menina Esse é o nosso hotel Estamos hospedados Não, não, ela está tirando da rua É, ela está tirando da rua É, ela está tirando da rua Nesta rua Pega nesta rua Olha, pega nesta rua Pega nesta rua Pega nesta rua, né? Pega nesta rua, pega nesta rua Vou deixar para o Brasil Tchau Brasil Tchau Brasil Tchau Brasil Tchau Brasil Antônio Bandeiras Antônio Bandeiras Josi, deixa para o Brasil Josi Ô galera Ô vocês aí, deixa para o Brasil Estou filmando aqui ao vivo para a Globo Isso, graças Estamos aqui no lago Ponto de la Cruz Vamos abrir na espera Tchau Brasil Tchau Brasil Tchau Brasil